Quem manda é nóis, vai vendo que é tudo nosso, filho é... Filhos do baile! Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deles Filhos do baile! Filhos do baile! Só os buros, eu vou mostrar isso Hoje eu vou sair com a moçada pra tomar uma gelada Hoje eu não sei, bebê, Guadalaca e na farra O comando é tudo nosso, aqui tem muito dinheiro Dá champanhe pra estourar, porque eu sou raparigueiro A minha mãe me teve dentro de uma balada Esse é o filho da barra, esse é o filho da barra A locação me escolhe aqui, a bandeira do cartão E traz o whisky e chama aí para os irmãos Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão Que bada é nós, quem bebe é nós, quem curte é nós, quem luxe é nós Nós é patrão, é tudo doce, nada menos Minha vida foi toda ser velha Recebo bombardeio de euro Ao viver que eu já tô vivendo Hoje eu vou sair com a moçada pra tomar uma gelada Vou te dar essa bebê roubada lá, cair na farra O comando é todo nosso, aqui tem muito dinheiro Dá champanhe pra estourar Eu sou filho da farra, ei A minha mãe me teve medo de uma balada Esse é filho da farra, esse é filho da farra Alô, garçom, escala aqui, na bandeira do cartão E traz o whisky e chamar para os irmãos Quem manda é nós, quem bebe é nós, quem curte é nós, quem luxe é nós Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nós, quem bebe é nós, quem curte é nós, quem luxe é nós Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nós, quem bebe é nós, quem curte é nós, quem luxe é nós Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles Nós é patrão, é tudo nosso e nada deles É tudo de nós, é tudo de coisa, é tudo de voz É tudo nosso e nada deles Vai vendo, Ricardo Moura Filhos do baile, Ricardo Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Esse é Filhos do Baile Filhos do baile Gastar dinheiro é moda Puxar aqui é difícil Vai vendo, filho, hein Esse é Filhos do Baile Filhos do baile E é sempre assim Dinheiro aqui das rodas Piscina de xabã e muita mulher na minha cola Só ando de Ferrari De Porsche ou Lamborghini Gastar dinheiro é moda Luxar aqui é difícil Estoura o xabã e a festa já começou Vem luxar comigo que o seu padrão chegou E a firma tá a mil e eu só ostentando Vou do Camarote, VIP As tropas não me chamando Vem, vê como é Vem, vê como é Carre portada o cordão de ouro e muita mulher Vem, vê como é Vem, vê como é Suede de luxo, balada VIP Vem, vê como é Vem, vê como é Vem, vê como é Carre portada o cordão de ouro e muita mulher Vem, vê como é Vem ver como é, suede de luxo, balada VIP Vem ver como é, filha Filhos do baile Vão viver a vida que eu já tô vivendo, filha Esse é Filhos do Baile, neguinha E é sempre assim, dinheiro aqui transborda Piscina de champanhe, muita mulher na minha cola Só ando de Ferrari, de Pajolé, Lamborghini Gastar dinheiro é moda, luxar que é difícil Estourar o champanhe, a festa já começou E vem luxar comigo que o seu padrão chegou E a firma tá a mil, e eu só ostentando No camarote VIP, as top estão me chamando Vem ver como é, vem ver como é Tá importado, cordão de ouro e muita mulher Vem ver como é, vem ver como é Suede de luxo, balada VIP Vem ver como é, vem ver como é Vem ver como é, corre bordado, cordão de ouro Vem ver como é, vem ver como é Suede de luxo, balada VIP Minha vida foi toda assim, filha Eu não tenho tanquinho, eu tenho tobogado, amor filha Eu não frequento academia, eu sou o gordin gostoso Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequento academia, eu sou o gordin gostoso Uma, duas, três, ela quer provar de novo Me diz o preconceito que você tem com gordinho Se eu te pegar de jeito, vou te dar muito carinho Eu não tenho tanquinho, tenho tobogado, amor Minha pegada é envolvente, o negócio se apaixonou E as mulheres de hoje em dia só quer luxo e curtição Se eu te pegar de jeito, vai viajar no padrão Se tu não acredita, você vai se apaixonar Sou eu gordin gostoso, ó, vinha Eu não frequento academia, eu sou o gordin gostoso Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequenta academia, eu sou o gordin gostoso Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequenta academia, eu sou o gordin gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Me diz o preconceito que você tem com gostinho Se eu te pegar de jeito, vou te dar muito carinho Eu não tenho tequinho, tenho tobogã do amor Minha pegada envolvente, o negócio se apaixonou E as mulheres de hoje em dia só querem luxo e curtição Se eu te pegar de jeito, vai viajar no padrão Se tu não acredita, você vai se apaixonar Sou eu, gordinho gostoso, óbvio Eu não frequento academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Eu não frequento academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou um gostinho gostoso Uma, duas, três, ela quer boba de novo Não frequenta academia, eu sou o Gordin Gostoso Uma, duas, três, ela quer provar de novo Não frequenta academia, eu sou o Gordin Gostoso Uma, duas, três, você vai provar de novo Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Filhos do baile Essa novinha é da vida, bandida Sei não, hein? Eu disse, vai novinha, mexe até o chão Faz cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui, eu quero ver E se deu rebolado, vai me fazer enlouquecer Vai novinha, mexe até o chão Faz cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui que eu quero ver E se deu rebolado, vai me fazer enlouquecer Filhos do baile Uma noite pra nós dois vai ser pouco Viu, dovinha da vida, bandida A culpa é de Ricardo Mora e Rafael Mora Olha que aqui na minha suíte, no esquema ostentação Muita rasgação, elas viram no patrão Chega lá no baile de R1, o gabasá que usa diamante ouro Ostentalha minha Ferrari, vai pro Guarujá E depois Itacaré, novinha da vida, bandida Filhos do baile E ela só quer luxo, ela só quer curtição Ela é mulher do chefe, a mulher do patrão De vestido coladinho, ela agita o baile todo Vai novinha, me deixa maluco Vai, 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 vai Eu disse, vai novinha Eu desce até o chão Faz cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui, eu quero ver E se deu rebolado, vai me fazer enlouquecer Vai novinha, eu desce até o chão Faz cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui, eu quero ver E se deu rebolado, me enlouquece, filho Você quer matar patrão, novinha Faz cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui, eu quero ver E se deu rebolado, vai me fazer enlouquecer Vai novinha, tu mexe até o chão Mas cara de danada, você vai matar patrão Vai novinha, mexe aqui, eu quero ver E se deu rebolado, filha, enlouquece Que delícia O que é que ela quer aqui, hein? O que é que você tá fazendo aqui, sua novinha? Vai tirando onda, sabe, faz a dançadinha Ela vai no ensaio pra ver Ela faz o pão pra tremer Ela bala o coração E a dede deixa o cara na mão E a dede deixa o cara na mão O que é que você vai fazer aqui? Ela veio pra... Ela veio pra... Dançadinha do verão Pra... Dançadinha do verão Tá suave? Tá suave? Tá suave? Tá... Ela veio pra aqui Pra... 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 Dançadinha do verão Pra... 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 Dançadinha do verão Isso é filhos do baile A culpa é de Ricardo Moro e Rafael Moura Eu não veio pra dar, pra dar pros patrões E que é isso, na minha? Venha com os filhos do baile O que é que você tá fazendo aqui, sua tovenha? Ela tirando o ano, sabe fazer a dançadinha? Ela vai no ensaio pra ver, ela faz o pulpo tremer Ela vai no coração, e a vez eu desço o cara na mão O que é que você vem fazer aqui? Ela vem o da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da-pa-da Desadinha do verão tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá Ela veio aqui pra dar Desadinha do verão Desadinha do verão Desadinha do verão E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, eles estão me ensinando a ser assim E o telefone do sucesso é 7191294544 de Oliveira Produções Isso é Filhos do Baile 200 mil é troco, ninguém vai me segurar Minha vida foi toda severa Você nunca teve um cartão sem limite Vai se pressionar, vai ver como rico bebe Pra pegar de navio, casa e Nova York Se rola é em Miami, é só pra quem pode Lance aí no bairro, pra fazer loucuras meu Quando você vem, já gastou 300 mil Vou te falar a verdade, você vai se pressionar 300 mil é pouco, ninguém vai me segurar 300 mil é pouco, ninguém vai me segurar Já te falei que 300 mil é troco, ninguém vai me segurar A culpa é de Ricardo, por aí também Rafael Moura 300 mil é troco, ninguém vai me segurar Vamos passear em Dubai e fazer loucuras meu Isso é Filhos do Baile Você nunca teve um cartão sem limite Vai se pressionar, vai ver como rico bebe Pra pegar de navio, casa e Nova York Se rola é em Miami, é só pra quem pode Passear em Dubai, pra fazer loucuras meu Quando você vem, já gastou 300 mil Vou te falar a verdade, você vai se pressionar 300 mil é troco, ninguém vai me segurar 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 300 mil é pouco 300 mil é pouco, ninguém vai me segurar 300 mil é pouco, ninguém vai me segurar Vamos viver que eu já tô vivendo Vai vendo que eu já tô vivendo E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Isso é Filhos do Baile Filhos do Baile Vem viver comigo que tudo vai se dar bem Vem viver a vida que o Zagico tem Os Etiu Atu e Doitigabana Loutinho Miami e Copacabã Dos camarotes são restritos Só rico pode entrar Lada o champanhe Só pra começar Traz Absoluti e Abacardi Vem toda limousine Vamos nos divertir Vem que vem mulher Vem ficar de boa Graça com o patrão Que tu vai virar patroa Agora a verdade Hoje na bicena O que tu quiser Os mora patrocinam Olha que vem viver comigo Que tu vai se dar bem Vem viver a vida E só rico tem Vem viver comigo que tudo vai se dar bem Vem viver a vida E só rico tem Olha que vem viver comigo Que tudo vai se dar bem Vem viver a vida E só rico tem Vem viver comigo que tu vai se dar bem Vem viver a vida que só rico tem Vem viver comigo que tu vai se dar bem Minha vida foi toda se vira Sucesso Isso é filhos do baile Vem viver comigo que tu vai se dar bem Vem viver a vida que só rico tem Los Etiu Atu e Don'ty Gabana O de Miami e Copacabana Os camarotes são restritos Só rico pode entrar Abra o chapéu só pra começar Las Absolut e Abacardi Vem toda limusene e vamos nos divertir Vem que vem mulher, vem ficar de boa Laça com o patrão e tu vai virar patroa Agora vem tarde, noite na piscina O que tu quiser Os mora pra torcer no alhaque Vem viver comigo que tu vai se dar bem Vem viver a vida que só rico tem Vem viver comigo que tu vai se dar bem Vem viver a vida que só rico tem Sucesso daqui Sucesso daqui O que tu quiser Os mora patrocina no alheio A culpa é de Ricardo Moro e Rafael Mora Filhos do baile Eu sou a solução Filha Eu sou profissional Te roubo a namorada Desses carinha Eu vive pela farra E deixou a princesa na exabidão Em pleno domingo no sofá E do Faustão Não fique nervosa Eu vou te salvar No meu castelo Eu vou te levar Minha princesa linda Eu sou a solução Eu sou o robinho de do amor O cara que tem versão Eu sou Eu sou Eu sou o robinho de do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Vácilou, perdeu, o filhos do baile pegou Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor O vacilou, perdeu, o papai pegou Eu sou o Robin Hood do amor Vem pra minha mansão, pro meu castelo, aonde você quiser Porque aqui tem, aqui tem muito Isso é, filhos do baile Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor De roupa namorada Desses carinhas, eu vejo pela farra E deixam a princesa na escravidão Em pleno domingo, no sofá, vendo o faustão Não fique nervosa, eu vou te salvar Pro meu castelo, eu vou te levar Minha princesa linda, eu sou a solução O Robin Hood do amor O cara que tem pressão Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Um vacilou, perdeu, o papai pegou Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Um vacilou, perdeu, o papai pegou Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Um vacilou, perdeu, o papai pegou Eu sou, eu sou o Robin Hood do amor Eu sou, eu sou, a miúde do amor Eu sou, eu sou, a miúde do amor O vacilão perdeu, o papai pegou E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções E eu tô ficando doido com muito dinheiro E é como Filhos do bairro A minha gripe é a gude, sabemos, raiar, saúde Ando de poste fevereiro, viajo o mundo inteiro Todo mundo já me conhece como o rei da ostendação Fortuna avaliada em mais de um milhão Oi, esse é o Bill Gates, o da miséria Os shakes e do país todos já são meu fã Misturei de verdade, a minha fama expandiu Eu sou estilo shake, tipo mora no Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saí na capa da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saí na capa da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, esse é Filhos do Baile Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, não via E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Só eles proporcionam isso Esse é Filhos do Baile A minha grife é adulto, sabe por Royal Salute Pento de poste vendendo e viagem no mundo inteiro Todo mundo já me conhece como rei da ostentação Fortuna avaliada e mais de um milhão Oi, esse é o Bill Gates, o WZLA Os Sheik's e o Tupin, os Zé são meus vés Estourei de verdade, a minha fama explodiu Eu sou tipo Sheik, só os Moura proporciona isso A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil A minha fama explodiu, a minha fama explodiu Saindo a gama da Forbes, o mais rico do Brasil Rico como, milionário como É tudo como E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Eles meão ensinando a ser assim Filhos do Baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Quer pegar como, hein? Filhos do Baile É pegar, quer Quer pegar, quer Tem que ter o malote Senão ela não quer Quer pegar, quer Quer pegar, quer Tem que ter que ir botado Senão ela não quer É pegar, quer É pegar, quer Tem que ter condições Senão ela não quer Quer pegar, quer Isso, é esse, Ricardo Tem que ter o malote Senão ela não quer Ela só quer quem tem, ela só quer quem tiver Mas se você tem cinquenta, é no de cem que ela vai Ela só quer quem tem, ela só quer quem tiver Mas se você tem cinquenta, é no de cem que ela vai Tem que ter condições, nada de Ferrari É muita ostentação, é muita rasgação Tem que ter que ter condições, nada de Bugatti E pra ostentar, tem que ter muito dinheiro Quer pegar, quer, quer, tem que ter um malote Senão ela não quer Quer pegar, quer, quer, tem que pegar o empolgado Senão ela não quer Quer pegar, quer, quer, tem que ter condições Senão ela não quer Quer pegar, quer, quer, tem que ter um malote Senão ela não quer Filhos do baile A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Ela só quer quem tem, ela só quer quem tiver Mas se você tem segredo, ela não dizem que ela vai Ela só quer quem tem, ela só quer quem tiver Mas se você tem segredo, ela não dizem que ela vai Tem que ter condições pra andar de Ferrari É muita ostendação, é muita rasgação Tem que ter condições pra andar de Bugatti É muita ostendação, é muita rasgação Quer pegar? Quer pegar? Tem que ter o malote, senão ela não tem Quer pegar? Quer pegar? Tem que ter galho embaldado, senão ela não quer O que é pegar? Quer? O que é pegar? Quer? Tem que ter condições, senão ela não quer Quer pegar? Quer? Quer? Tem que ter o malote, senão ela não quer O que é pegar? Quer? 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 Tem que ter o malote, tem que ter o malote, senão ela não quer Tem que ter carro importado, Lamborghini, tem que ter gas, ou a mansão, cordão de ouro e 18 quilates Tem que ter tudo pra mostrar o poder Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Vem pra aventura noturna, filha Filhos do baile Ah, novinha louca, pulão do mar Vem que vem que vem que a aventura é noturna Chega o brei a passagem, faça o check e pegue seu avião É tudo pro minha conta, vai ser bode a minha mansão Ah, novinha louca, pulão do mar Vem que vem que vem, a aventura é noturna Já comprei sua passagem, faça o check e vem pra mim É tudo pro minha conta, vai ser bode a minha mansão Você foi selecionada pra fazer parte do meu barê Aqui só ainda top, chame a amiga também Chega logo novinha, vou te coroar A mulher bandida roubou meu coração Chega logo novinha, vou te coroar A mulher bandida roubou meu coração E é assim que a gente tá E é assim que a gente tá E é assim que a gente tá É muita madame, querendo luxar É muita madame, é muita bandida, é muita novinha Todos querem luxar A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Filhos do bode, bebê Filhos do bode, bebê Tá novinha louca, pulão do mar Vem que vem que vem, que a aventura é noturna Já comprei a passagem, faça o check e pegue seu avião É tudo por minha conta, vai ser esboa de violação Você foi selecionada pra fazer parte do meu barê Aqui só ainda top, chame a amiga também Chega logo novinha, vou te coroar Rainha, a mulher bandida, roubou meu coração Chega logo novinha, vou te coroar Rainha, a mulher bandida, roubou meu coração E é assim que a gente tá E é assim que a gente tá E é muita madame, querendo luxar E é assim que a gente tá E é muita madame, querendo luxar E é assim que a gente tá E é muita madame, querendo luxar E é muita madame, querendo luxar Sucesso Você tá dormindo, novinha Não durma, vem pra aventura noturna É muito dinheiro Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Vai vendo, vai vendo, vai vendo Filhos do baile É muita ostentação É de carro blindado Eu tô falando de Ferrari Lamborghini Camaro De rolê na favela Pulseira no braço Brincão na orelha Acordão no pescoto Tirando onda de mijilinho E o povo pensando que é ouro No braço isquido Tá com relajão Todo mundo pensando que é original Topo no balaio Na avenida Cébrica da Invicta Cébrica da Gerudal Abortando peça a cara E agendo pra São Paulo Com flor da 25 de março No camelô é mais barato Andando de garrão Tu sabe que é emprestado Pra viver das ostentação Nós é luga e é seu bubato Última da real Que tá rolando e ninguém sabe Nós finge que tem As mina fila de verdade Nós finge que tem Nós finge que tem Nós finge que tem Tem, tem, tem E a vida é assim Nós vale o que a gente tem Nós finge que tem Nós finge que tem Nós finge que tem Tem, tem, tem E a vida é assim Nós vale o que a gente tem Nós finge que tem Nós finge que tem Nós finge que tem, tem, tem E a vida é assim Se nós vale o que a gente tem Beleza o baile? É Ricardo, a Novia recebeu o kit todo Se a gente vale o que tem, eu valho muito Sabe por que, Novia? Eu tenho dinheiro De rola na favela, pulseira no braço Brincão na orelha, acordando o pescoço Tirando onda de Michelin E o povo pensando que é ouro No braço esquerdo tá com o relogião Todo mundo pensando que é original Lembrando palaio na mina das sete Replicando a invicta, na sorte é no tal Tá mostrando pra essa cara Viajando pra São Paulo Comprou na 25 de março No camelô é mais barato Lá dono de garrão Do saber que é emprestado Lá viver de ostentação Nós é lugar sob o fato Vou te mandar real Que tá rolando e ninguém sabe Nós fingir que tem As minas piram de verdade Nós fingir que tem Nós fingir que tem Nós fingir que tem A vida é assim Nós vale o que a gente tem Nós fingir que tem Nós fingir que tem Nós fingir que tem Tem, tem A vida é assim Nós vale o que a gente tem Nós fingir que tem E você cai matando É sucesso Sucesso Lá dono de garrão Traz só na vela Lá dono de garrão Nós vale o que a gente tem Se que tem dinheiro Vale muito Eu valho muito É um coisa assim É do mal de cita Não é o que cita Não é Sei que é tudo nosso E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Depois de muito xandó Qualquer bruxa vira xuxa Filhos do bairro Passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa Passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Passou de um certo horário Que é paquera na pista Não te aconselho Lá de virar notícia Sua cara no jornal Na manchete Na bebê Depois de estar em alta De tanto bebê Olha passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa Passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa Passou da meia noite Qualquer bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Dormiu e linda acordou Que bruxa Que bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa Que bruxa Que bruxa Que bruxa Que bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa Que bruxa Que bruxa vira xuxa Que bruxa Que bruxa Passou da meia noite Que bruxa Que bruxa vira xuxa Dormiu e linda acordou Que bruxa O dinheiro O ostento do amor O meu carro é uma Ferrari Bater naquele só E o coração é como um balde de xadó O tempo é todo mundo O há de chegar Meu destino é ser feliz O problema é ostentar Minha piscina é o Havaí É a mansão em Hollywood Mulheres entrem E desfrute Eu tenho dinheiro Gasta Não tem pena não E essa é minha ostentação Dinheiro e amor Dinheiro e amor Eba, eu sou Eba, eu sou Dinheiro e amor Dinheiro e amor Eba, eu sou Filha Eba, eu sou Dinheiro e amor Dinheiro e amor Eba, eu sou Eba, eu sou Dinheiro e amor Dinheiro e amor Dinheiro e amor, e a vida foi toda assim, filha E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura E esse é Filhos do Pai, eu sou o Reboi O cara humilde eu sou, ostento no dinheiro, ostento no amor Meu carro é uma Ferrari, bater naquele som Meu coração é como um balde de chandó O tempo a todo mundo é de chegar, destino é ser feliz Eu lembro é ostentar minha piscina, o Havaí, a mansão e o Hollywood Mulheres entrem, e que estude, é de dinheiro, basta Não tem pena não, e essa é minha ostentação Dinheiro e amor, dinheiro e amor Dinheiro e amor Eba e eu sou, eba e eu sou Dinheiro e amor, dinheiro e amor Eba e eu sou, eba e eu sou Dinheiro e amor, dinheiro e amor Eba e eu sou, eba e eu sou Vai vendo que eu sou o playboy da farra Filhos do bairro Receba o bombardeio e o dinheiro, bebê Isso é Filhos do Baile Telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Isso é Filhos do Baile Esse zinho me persegue filha Esse zinho desejoso Vai vendo, me copia na bebe Fala de mim por aí, mas vive limitado Com tudo que eu faço Só copiado E diz que bioteia mais Me segue no Instagram Se liga aí beijoso, eu já sei que tu é meu fã E essa que eu fiz pra tu E essa que vai estourar Filhos do bairro Olha, levante a mão pro céu E faz um índio e beijoso Índio e beijoso Índio e beijoso Olha, levante a mão pro céu E faz um índio e beijoso Índio e beijoso Índio e beijoso Levante a mão pro céu E faz um índio e beijoso Índio e beijoso Índio e beijoso Olha, levante a mão pro céu E faz um índio e beijoso Levante a mão pro alto Que faz o ira vira do baile Até meu dólar tá sendo imitado, filha Minha vida foi toda assim Fala de mim por aí, mas vive me imitando Com tudo que eu faço, só copiado E diz que me odeia, mas me segue no Instagram Se liga aí, beijoso, eu já sei que tu é meu fã E essa aqui eu fiz pra tru e essa aqui vai estourar Levante a mão pro céu e faz o ir de beijoso Ir de beijoso, ir de beijoso Olha, levante a mão pro céu e faz o ir de beijoso Ir de beijoso, ir de beijoso Olha, levante a mão pro céu e faz o ir de beijoso Ir de beijoso, ir de beijoso Olha a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Todo mundo a mãozinha pra cima Faz um vídeo invejoso, filho Olha, levante a mão pro céu e faz um vídeo invejoso Vídeo invejoso, vídeo invejoso Olha, levante a mão pro céu e faz um vídeo invejoso Vídeo invejoso Filhos do Vale E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Depois de voltar de Campo Eu trouxe essa pra vocês A gente tá sempre buscando inovar no movimento A mulherada vai cair pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar A rocha mexicana no quarembro vai tocar Arriba a barro, arriba a barro Como vai em cima, como vai embaixo Arriba a barro, arriba a barro Arriba a barro, arriba a barro Arriba a barro, arriba a barro Isso se é filhos do baile Filhos do baile A gente tá sempre buscando e não vai no movimento Da mulherada, aí pra dentro Essa eu trouxe longe pra você dançar A rocha mexicano no paredão vai tocar Arriba, amarrou, arriba, amarrou Tudo vai em cima, o ombro vai embaixo Arriba, amarrou, arriba, amarrou Tudo vai em cima O ombro vai embaixo Arriba, amarrou, arriba, amarrou O ombro vai em cima O ombro vai embaixo Arriba, amarrou, arriba, amarrou O ombro vai em cima O ombro vai embaixo Arriba, amarrou, arriba, amarrou O ombro vai em cima O ombro vai embaixo Arriba, amarrou, arriba, amarrou O ombro vai em cima Vamos lá embaixo Filhos do baile Vão viver que eu já tô vivendo Olha novinha, vou por cima, vou por embaixo Do jeito que você quiser Isso é Filhos do Baile, alegria E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Isso é Filhos do Baile, bebê Filhos do Baile, bebê Abre o olho, filha A cola faz oi, amiga, viu? Abre o olho, jovens! Quero saber se você sabe fazer E pintar o sol do reino animal O guiguinha tá sovendo e fingendo Vai roubar o namorado de geral O cachorro faz ao ao A galinha faz cocó O pintupia O cavalo relixa E a cabra faz o quê? A mulherada vai dizer Oi, 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 amiga Oi, 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 amiga Oi, 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 amiga Oi, 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 amiga Oi, 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 amiga Oi, 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 amiga Bota pra rapiar, Ricardo Moura Os dedos de ouro Sucesso, bebê! Filhos do palio da Alvinha! Quero saber se você sabe fazer Imitar o sol do reino animal O que é que tá subendo e vingendo Vai roubar o namorado de geral Do cachorro mais ao ao E a galinha faz rocó O pinto pia, o cavalo relixa E a cabra faz o quê? E a mulherada vai dizer Oi, amiga, oi, 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 amiga Que lindo pai! Oi, amiga, oi, 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 amiga Oi, oi, oi amiga, oi, oi, oi amiga, oi, oi, oi amiga Isso é Filhos do Baile! Abre o olho, jovem! E o telefone do sucesso é 719-294544 De Oliveira Produções Eu venho fazendo desde que meu pai me deu a Lamborghini Com 16 anos, se entregou pra você Fazem todo esse dinheiro, tem que saber fazer E elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa o dinheiro, tem que saber fazer É uma dança melosa, gostosa, ninguém vai esquecer É de um dia gostoso, nem de um bairro fazer É uma dança melosa, ninguém vai esquecer Deixa o chá, relaxa, deixa o pai fazer Isso é Filhos do Baile! A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Olha só com essa cascata de Xandor, tá linda, não via? E elas gostam do poder, se entregam pra você Mas não importa o dinheiro, tem que saber fazer E elas gostam do poder, se entregam pra você Mas não importa o dinheiro, tem que saber fazer É uma dança melosa, gostosa, ninguém vai esquecer 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 Estou em Dubai, filha, sistema procação Aqui eu sou estilo patrocinador A gente tem muito! Esse é Filhos do Baile! E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Suíte prêmio reservada Suíte prêmio reservada O preso é dar lotado, cheio de serva gelada Cascada de chandão ligada E na hidroa massagem com as dovinhas mais sem massa E quando as dovinhas dançam Na calma redonda A galera vai à loucura E eu tirado onda O esquema já tá armado O quarto decorado O espelho está escrito É tudo liberado! Hum? Hum! Hum! E agora eu tô no céu lu AXUMTOS DAS MENINAS É A FARRA NO HOTEL LOR deemed messages O assunto das meninas é a barra do motel Eu vou te levar ao céu Vem com a gente que você vai ser feliz Filhos do baile Suíte, um neve reservada O freezer tá lotado, cheio de cegla gelada As cartas deixam tão ligada E na hidromassagem com as novinhas vai ser massa E quando as novinhas dançam na cama arredonda A galera vai à loucura e eu tirando onda O esquema já tá arrumado, o aguardo decorado O espelho tá extinto, é tudo liberado E vamos, e agora eu tô no céu O assunto das meninas é a barra do motel E vamos, e agora eu tô no céu O assunto das meninas é a barra do motel E vamos, e agora eu tô no céu O assunto das meninas é a barra do motel E vamos, e agora eu tô no céu O assunto das meninas é a barra do motel E vamos, e agora eu tô no céu O assunto das meninas é a barra do motel Filhos do baile E agora eu tô no céu O assunto tá divinas É o pau do bote Filhos do baile Isso é filhos do baile Filhos do baile Filhos do baile Se você quer dinheiro Venha cá e cola em mim Porque minha vida foi toda assim Filhos do baile Eu vou te mostrar a receita do meu sucesso Contar mistério e onde eu vou é livre acesso Chego na balada, o camarote é reservado O esqui, blu e lebo e o xandó já tá gelado E pra você que pensa que isso é ostentar Eu vou te mostrar minha lancha de três andar Mulher e dinheiro é a minha diversão Tem que ter talento e andar com o pé no chão Se você quer dinheiro Venha cá e cola em mim Eu sou o seu patrão e vou te ensinar em você Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e repor fazendo investimento certo Se você quer dinheiro Venha cá e cola em mim Eu sou o seu patrão na minha Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e repor fazendo investimento certo A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Só os Moura proporciona isso Eu vou te mostrar a receita do meu sucesso Contar mistério e onde eu vou é livre acesso Chego na balada, o camarote é reservado O esqui, blu e lebo e o xandó já tá gelado Pra você que pensa que isso é ostentar Eu vou te mostrar minha lancha de três andar Mulher e dinheiro é a minha diversão Tem que ter talento e andar com o pé no chão Se você quer dinheiro Venha cá e cola em mim Eu sou o seu patrão e vou te ensinar em você Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e repor fazendo investimento certo Se você quer dinheiro Venha cá e cola em mim Eu sou o seu patrão e vou te ensinar em você Pra subir na vida você tem que ser esperto Gastar e repor fazendo investimento certo Vai vendo como é a receita do meu sucesso, filha E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Olha só como eu estou Agora eu tô fazendo de carro importado Meu bolso está vendo segunda a segunda E essa curtição Festa na vicenda Aqui na mansão Então se ligue aí do que eu vou te falar Eu não como frio dois Só como bagado O meu cordão de ouro As tenta uns quilates Mas se tu quiser Mas se você é de arte Por que é que é assim? Cheguei no vai Nós não gasta Nós investe Nós ostenta porque pode Nós não gasta Nós investe Nós ostenta porque pode Nós não gasta Nós investe Nós ostenta porque pode Esse é filhos do baile O que é beber Aqui é assim Estilo shake do baile Porque aqui é ser filha Filhos do baile Olha só como eu estou Agora eu tô podendo De carro importado O meu bolso está ardendo Segunda a segunda E essa curtição Festa na piscina Aqui na mansão Então se ligue aí Do que eu vou te falar Eu não como frio dois Só como bagado O meu cordão de ouro Nós ostenta uns quilates Mas se tu quiser Nós passeia a diante Por que é que é assim? Cheguei no vai Nós não gasta Nós investe Nós ostenta porque pode Nós não gasta Nós investe Meu bolso está ardendo Então receba o bombardeio de euro Eu tô ficando doido que muda dinheiro Isso é Filhos do Baile Isso é Filhos do Baile, ó Eu tô tipo um shake árabe Vem um jatinho e um yacht Uma Ferrari e uma Lamborghini E uma mansão Filhos do Baile Chegou o barão Chegou o barão Chegou o barão Oh, lasga do dinheiro E uma noite só estretar no tempo inteiro Oh, lasga do dinheiro E uma noite só estretar no tempo inteiro Filhos do Baile Mil e uma noites nós tentando o dia inteiro Só os Moura proporciona isso, não vi Ah, Filhos do Baile Eu tô tipo um shake árabe Vem um jatinho e um yacht Uma Ferrari e uma Lamborghini Filhos do Baile E uma mansão Chegou o barão Chegou o barão Chegou o barão Oh, lasga do dinheiro Mil e uma noites só estretar no tempo inteiro Oh, lasga do dinheiro Mil e uma noites só estretar no tempo inteiro Tô, resga do dinheiro Mil, mil e uma noites, nós tentando o tempo inteiro Tô, resga do dinheiro Mil e uma noites Filhos do baile Isso é Filhos do Baile, bebê A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Eu tô tipo sheik e árabe Nem um jatinho e um iate Uma Ferrari, uma Lamborghini E uma Manson Bombardeio de euro Filhos do baile Joga dinheiro pra cima Playboy Joga dinheiro pra cima Playboy Levanta o litro e vira E manda que é nóis Joga dinheiro pra cima Playboy Joga dinheiro pra cima Playboy Levanta o litro e vira E manda que é nóis Quem manda que é nóis Vai vendo Isso é Filhos do Baile Faça seu pedido que eu realizo seu desejo, bebê E quem é ele? Ele é o cara que já chega chegando E a mulherada já vai logo me gostando E a mulherada já vai logo me gostando E a gente no antes só vai se apresentar E a vibe já vai começar Gastão traz nóis do copo com a uísque Red Bull Ciroc pra Daniela, pra Gabi e pra Manu Uma rodada de chantão pra GG e pra Xuju E os 10% pra Batu Mas ele tem uma mania Olha quando ele tá vivo Puxa o bolo do bolso Ele pergunta E quem? E quem? E quem? E quem? Que é dinheiro? Joga dinheiro pra cima Playboy Levanta o litro e vira 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 Levanta que é nóis O Sheik ensinou a Ricardo Moura E Ricardo Moura me ensinou a virar Vai vendo Joga ele pra cima Quem não tem, joga moeda E quem é ele? Ele é o cara que já chega chegando E a mulherada já vai logo me gostando Legindo o rosto só pra se apresentar E a vibe já vai começar Quem é ele? Ele é o cara que já chega chegando E a mulherada já vai logo me gostando Legindo o rosto só pra se apresentar E a vibe já vai começar E a som traz logo como com o Whisky Red Bull Siroque pra Daniela, pra Gabi e pra Manu Uma rodada de Xadon pra Gegê e pra Juju E os 10% do Babatum E ainda mais Mas ele tem uma mania Olha quando ele tá vivo Puxando o boludo do boss Ele pergunta E quem? 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 Joga dinheiro Joga dinheiro pra cima Playboy Joga dinheiro pra cima Playboy Levanta o litro e vira Lembrando aqui é nóis Levanta o litro e vira Lembrando aqui é nóis Levanta o litro e vira Levanta o litro e vira Lembrando aqui é nóis Joga dinheiro pra cima Playboy Joga dinheiro pra cima Playboy Levanta o litro e vira Levanta o litro e vira A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Eles estão me ensinando a ser assim E é que é tudo nosso filho Filhos do baile Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções